Item 7, processo 485006107-2011-18, abertura da audiência pública para a primeira revisão da curva bianual de aversão ao risco das regiões Sudeste, Barra Centro-Oeste e Nordeste, 2012-2013. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. A resolução GCE, número 109, de 24 de janeiro de 2002, no artigo 7, estabeleceu para análise das condições de atendimento energético e para a formação de preço, a utilização na programação eletroenergética elaborada pelo ONS de mecanismo de aversão a risco de racionamento externo aos programas computacionais, baseado na adoção por submercado de curva bianual de segurança de armazenamento dos reservatórios equivalente das usinas hidrelétricas, no qual deveria ser incorporado aos modelos computacionais utilizados até 31 de dezembro de 2002. Apesar dos esforços evidados na busca de uma metodologia para a implementação da curva de aversão a risco interna aos modelos de otimização, não se obteve até o presente momento uma metodologia validada pelos agentes do setor elétrico e homologada pela ANEL. Devido à relevância na definição de uma solução em caráter excepcional, o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, publicou em 16 de dezembro de 2003 a resolução nº 10, prorrogando a utilização da curva de aversão a risco na elaboração dos programas mensais de operação PMO externamente ao programa computacional. Adicionalmente, esta mesma resolução autorizou o ONS a utilizar em caráter excepcional e provisoriamente a metodologia em desenvolvimento para a consideração da curva de aversão a risco interna ao New Wave. A resolução normativa nº 212, de 2006, estabeleceu que o ONS apresentasse a presente ANEL anualmente até o dia 15 de outubro de cada ano a atualização das curvas bianuais de aversão a risco de racionamento, sendo que essa atualização abrange o período de janeiro do ano em análise até dezembro do ano subsequente. A resolução autorizativa nº 3.295, 17 de janeiro de 2012, autorizou o ONS a utilizar a curva de aversão a risco das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, atualizada para o período compreendido entre fevereiro de 2012 a dezembro de 2013. O submodo 7.5 dos procedimentos de rede define que ACAR ou ASCAR podem ser revistas em função de fatos relevantes que impliquem em alterações nas premissas adotadas nos seus cálculos, seja por determinação da ANEL ou por iniciativa do ONS. A carta do ONS de 2012 encaminhou a nota técnica 041-2012, por meio da qual o ONS solicitou a revisão da CAR do BN 2012-2013, devido à mudança nos cronogramas de várias usinas termoelétricas em relação ao PMO de dezembro de 2011. referência para as CARs aprovadas pela resolução 3.298-2012, inclusive com retirada de 4 unidades termoelétricas do arquivo de planejamento. Devido à decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, tomada em reunião extraordinária, realizada em 26 de março de 2012, que optou por um adiamento maior do cronograma de entrada em algumas unidades termoelétricas. O ONS apresentou, por meio de carta de 30 de março de 2012, a nota técnica 049-2012. A SRG, por meio da nota técnica 24, de 4 de abril de 2012, avaliou as informações e respectivos exames encaminhados pelo ONS, e é o relatório. Procuradoria? Neste processo não há questão jurídica, controvérsia. Então, trata-se de primeira revisão da CAR para o BN 2012-2013, que parte de proposta apresentada pelo ONS, baseada nos dados utilizados no PMO do mês de abril de 2012. Tal revisão motivou-se pela mudança no cronograma de implantação de diversas termoelétricas, principalmente aquelas dos clústeres Aratu 2, SWAP e Linhares, cuja implantação estava prevista para julho de 2013 e passou a ser considerada para fevereiro de 2014, fora do horizonte das CARs, tendo também sido retiradas as usinas termoelétricas José de Alencar, Pernambuco 4, Itapebi e Monte Pascual. A SRG avaliou o documento do ONS e elencou as diferenças das montantes termoelétricas consideradas na CAR, atualmente vigente, aprovadas pela resolução já mencionada, e na revisão proposta. Tais valores estão transcritos a seguir nas tabelas. Então, aí a tabela mostra o período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, a CAR vigente, a CAR proposta e a diferença. Isso no primeiro bloco é o subsistema sudeste-centroeste e no segundo bloco é o sistema nordeste, a mesma comparação. Então, nota-se aí nas últimas colunas que tem uma diferença considerada. Ainda a SRG descreve o seguinte diferença entre a CAR atualmente em uso e a revisão proposta pelo ONS. Com relação à carga, redução média de 122 MW médio em 2012 e 99 em 2013 para o subsistema nordeste. Usinas não simuladas individualmente. Então, redução média de 404 MW médio em 2012 e 262 em 2013 para o subsistema sudeste e centro-oeste. E 117 MW médio em 2012 e 29 em 2013 para o subsistema nordeste. Intercâmbio entre as regiões centro-oeste e sudeste e o nordeste, redução de 107 MW médio em 2012 e 992 em 2013. Os valores propostos de revisão da CAR para o subsistema sudeste, centro-oeste e nordeste estão apresentados nas figuras 1 e 2, respectivamente. Ambas retiradas na nota TEC do ONS 049. Aí dá para notar a curva, a CAR vigente, que está em azul, e a CAR revisada, ou a proposta de revisão, está em vermelho. Tanto para o subsistema centro-oeste e sudeste, como a seguinte, que é do sistema nordeste. Ressalte-se que, para o subsistema sul, não foi proposta nenhuma atualização. Considerando que as premissas e critérios apresentados na nota TEC do ONS 049.2012, para a primeira revisão da CAR, do subsistema sudeste e centro-oeste e do subsistema nordeste, BN 2012 e 2013, se mantém coerente com os critérios utilizados na programação mensal, bem como estão seguindo, de uma forma geral, a mesma metodologia utilizada para a elaboração da curva anterior, a SRG propôs, e eu acompanho, a abertura de audiência pública documental para colher subsídios e informações adicionais quanto à atualização dessa revisão. Passo, portanto, ao dispositivo. Diante do exposto, e o que consta do processo 48.500.06.107.2011.18, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 11 a 20 de abril de 2012, contendo, além da nota TEC 24.2012 da SRG, também a nota TEC do ONS 049.2012. É o voto. Em discussão? Acho que está bem colocado no voto, que a necessidade de ajuste disso aí, são uma série de mudanças, a própria resolução nossa, o trato de 440, que tem uns reflexos, e a questão de uma reprogramação das lozinhas térmicas, que quase todas elas são, pela nossa pauta de discussão aí, nessa semana e nas próximas, estão afetando realmente bastante isso, e isso me tinha afeto, realmente, a curva de inversão a risco. Pode parecer que o prazo de audiência pública é curto, mas, ela é explicada pela urgência da matéria, o próximo PMO, que é na última semana, final da última semana de janeiro, já deve ser rodado com essa nova curva, e a gente não deve correr esse risco. Então, eu, particularmente, peço o empenho de quem tem que contribuir, e contribuir no prazo que nós temos, caso, cerca de nove dias, né? Mas, eu acho que está muito bem sustentado, porque o tema é urgente. Obrigado, Edvaldo. Eu ia exatamente fazer esse comentário adicional, que tinha me escapado, que, realmente, o período curto, porque também não há alteração, assim, tão significativa, pelo menos não conceitualmente, né? E, reforçando o que o doutor Edvaldo colocou, ainda que nove dias não seja um prazo normal, tradicional, que a ANEL costuma colocar em audiência pública, eu acho que a urgência do assunto justifica esse prazo, e aí, quem tiver o interesse em contribuir, eu acho que pode, realmente, usar esse prazo aí para fazer suas contribuições. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditudo decidiu pela abertura de audiência pública documental entre 11 e 20 de abril de 2012, contendo, além da nota técnica 024-2012 da SRG, a ANEL, a nota técnica do ANS 49-2012. Acho que talvez faltou botar aqui no voto, que é, se apurra a revisão da curva de inversão ao risco, período de 2012, 2013. É, talvez precisar no dispositivo, né? Despedir de voto. Faço isso. Ok.